MÚSICA 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 Rasterec pode ser revisada Diascudo ela apaga um espinho O homem que arrende valor O homem que conquista Será como rumo Rasterec pode ser revisada A baila discriminada Falta un espinho O homem que arrende valor Será como rumo mog performam Devastelar 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 Solas vermelhas bonito de se ver Doar com a voa no alto de beleza De azul bem no meio da natureza Tem visão de bem, luz eu te trazer Caso lindo pra mim, é seu cinzento Do carão e do ar do seu refrão Tem uns que cantam e desenrolou Vai chegar abaixo do meu setor É a terra abaixada no meu santo A terra não dispone de nascer Doído do céu apontado Desejando que no chão ele entra tudo Devastelar 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 De azul E o que eu sou que tem no Rio de Janeiro? Eu venho do pra mim, eu sou se eu tô Pro carão e pro Anderson, eu não sei o que é grande Eu não escutei, eu não sei A gente acaba a churro, o sertão Vem na terra, vai chamar o arpento A terra de fogo e vim na cena E o céu voltando, o feijão no chão e o ramo Eu gostei, a sábio, a carinha Eu vou voltar no Rio de Janeiro A terra da carinha, vai chamar o arpento A gente ainda pode ser o que é grande Eu não escutei, eu não escutei, eu não vou A pesada do Maracatu Eu não escutei, eu não vou A pesada do Maracatu